Passando aqui pra dar um recadinho pra vocês Que são apaixonados pelo Big Brother igual a mim Que a nova temporada 2023 Tá muito emocionante Então vou deixar aqui um link pra vocês Se cadastrarem Universalbet.io Então corram lá, se cadastrem Pra gente deixar mais emocionante ainda Te vejo no site Vou deixar lá Vá Vou deixar Vá 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 Obrigado. 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 Criolinha. Esta lá na parte do lado interior Eu vou botar esse parede, mas do outro lado do lado. Criolinha. Criolinha. E aí Eu vou poder ferrar tudo mais. A CIDADE NO BRASIL 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 MENHEIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LA suicidal Sebolitos! 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 Ei! Ó a borracha! Borracha! Não! Ô borracha! Vamo lá vai! É porra isso! Ô borracha! Aquele dia que o Edilson mandou a foto, onde é que vocês estavam? Que foto era aquela? O Edilson mandou pra mim! Opa! 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 Ó! Opa! 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 Opa!